Olá amigos telespectadores, estamos no ar com o pastor Dave trazendo o ensino hoje para que nós possamos aprender a andar na vitória que Jesus nos deu, a recebermos as bênçãos. Então ele vai falar da importância do jejum para que nós possamos ter a fé para recebermos os milagres. Sabe que o jejum vai afetar na nossa fé, então é muito importante esta prática e depois ele vai falar da oração em línguas, ele vai falar da adoração, então é um conjunto, é um conjunto que vai trazer fé para os milagres acontecerem. Vamos lá então pastor Dave. E o Espírito Santo sempre vai te dando no caminho chaves E quando ele te dá uma chave, ela abre uma porta A primeira chave que ele me deu Era sobre meditar a palavra E o que a edificação faria comigo Eu orava em línguas Porque sabia que iria me edificar Eu lembro da segunda chave Foi o andar na fé O que a confissão faz Como você pode falar a palavra em certas situações E a verdade sempre prevalece E a próxima chave Você vai adorar essa Todos vão começar a andar nessa chave hoje Nem vão conseguir esperar até amanhã Jejum 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 Eu odiava essa chave Mas eu não estava fazendo jejum para perder peso E também não estava jejuando para ganhar peso Estava jejuando Porque era uma chave E quando Jesus falou sobre isso Os apóstolos perguntaram Por que não pudemos expulsar esse diabo? E ele gritou na multidão Ele teria gritado Mas ele não gritou Porque eles souberam Que teriam que perguntar em particular E disse Senhor, por que não conseguimos expulsar esse diabo? E ele disse Por causa da sua incredulidade Ia ter sido horrível ele gritar isso com a multidão Por que não pudemos expulsar? Por causa da sua incredulidade Não fala alto E aí ele explicou um pouquinho Ele disse No entanto Como que é essa situação? Esse tipo Esse tipo Esse tipo que resiste Que é teimoso Que se enraiza nas pessoas Esse tipo sai só com jejum E oração Foi aí que eu descobri o que o jejum faz Se Cristo está em você Ele está? Sim Então o corpo está morto por causa do pecado E o Espírito é vida Por causa da justiça Romanos 8 Quando ele disse Meu corpo está morto Mas não parece que está Ele disse Não, ele está falando O corpo que você herdou de Adão Então posicionadamente Já foi declarado morto Em outras palavras O seu corpo não tem mais poder Para reinar sobre o seu Espírito Você nasceu de novo E o seu Espírito está sentado com Cristo Em lugares celestiais E o que domina sobre você Não é o seu corpo Porque o seu corpo foi declarado morto Não tem mais poder Não tem nada nele Não tem pecado Ou qualquer outra coisa Que tenha mais poder Para te forçar a servir Do que você Que está operando na nova natureza Vamos dizer Só para o ensino Que aqui está a carne E aqui está o seu Espírito Toda vez que você tenta crer em algo Você se encontra com essa carne Não sabe como quebrar isso E aí começa a jejuar E começa a executar essa posição Que o corpo não pode te dominar Ele está morto Foi declarado morto Então aquilo abaixa o corpo Abaixo da operação do seu Espírito E de repente As coisas começam a acontecer As coisas que você estava orando Para receber Porque você destruiu aquele poder Que a carne tinha na sua fé A chave do jejum Então na minha caminhada Ele me deu todas essas chaves Mas a última chave Já faz uns 3, 4 anos E eu ainda estou andando nela E quando eu me perguntei Por que não estava recebendo outra chave Ele me disse Porque essa é a última chave Essa chave É o entendimento do amor de Deus É isso que está sendo revelado para mim Eu acho que eu tenho chorado por 4 anos E é bom Eu tenho paz dentro de mim Não consigo nem descrever Mas eu sei que Deus é amor E na nova natureza Eu fui criado com essa capacidade de amar Portanto eu tenho uma capacidade De receber o amor dele Então nunca vou esquecer do que ele me disse Já foi algumas duas vezes Ele disse Ele disse Eu era movido pelo que quando curava as pessoas O que era? Ele era movido por compaixão Espera um minuto Você quer dizer Quando o amor de Deus Cresce em você Continua aumentando E mais e mais Não vai ser só os dons que você tem Num culto ungido Vai ser também nas esquinas das ruas No mercado Em qualquer lugar Significa que você vai ser movido Por tanto do amor dele assim Que você nem Não precisa deixar as pessoas Do jeito que estão Sim Sabe o que eu gosto Sobre Deus? Não existe nada que ele tenha para nós Que não exista um caminho deliberado E a propósito Que a gente possa seguir O caminho Para tudo que a cruz Proveu para nós O caminho para a cruz Está tão disponível É tão soberano É tão terminado Quanto a própria cruz Um caminho Onde você não tem que ficar adivinhando Não tem talvez Quando você entra nesse caminho E coloca um pé na frente do outro E na frente do outro E depois na frente do outro Você vai chegar lá Você tem certeza? Vamos lá Vocês já ouviram Jesus falar assim? E nada Vai ser impossível para você E esse? E esse? E tudo Vai ser possível Para aquele que crê E esse? Está vendo aquela montanha? Se você tiver fé Como um grão de mostarda Você pode dizer para aquela montanha E ela vai te obedecer Mas aí ele disse Falou sobre coisas que podem parar a montanha Que estão nas suas finanças Na sua fé Quando você continua orando Mas se você tem algo contra alguém Nem termine de orar Nem termine de orar Para quê? Ele disse Vai E ajuste isso Aí você vai voltar E terminar de orar Quando você vier trazer sua oferta Para o altar E aí lá você se lembra Coloca de volta no seu bolso Vai se reconciliar Depois vai fazer sua oferta E deixa eu te perguntar uma coisa Se o mais importante não são as pessoas Você pode me dizer o que é mais importante? Existem dois tipos de pessoas nesse planeta Existem dois tipos de pessoas nesse planeta As que nasceram de novo E as que ainda não nasceram As que já nasceram de novo São família dele Muito grande Tanto no céu quanto na terra E aí tem os que não nasceram de novo Quando Deus olha para você e para mim Que estamos dividindo esse planeta Com os que não nasceram de novo O que você acha que está na cabeça dele? O que você acha que ele está pensando? Nós Nós Na parábola do filho pródigo Ele começou com dois exemplos O homem perdeu as suas ovelhas Uma mulher perdeu a sua moeda de prata Que poderia ser a 3 mil dólares Equivalente a 3 mil dólares Mas o homem foi atrás da ovelha E encontrou ela Chamou todos os vizinhos E celebraram Porque ela encontrou a prata Ele começou a falar do filho pródigo Que gastou toda a herança E aí finalmente voltou O pai colocou roupa nele Deu um anel Celebrou Música, dança E o irmão mais velho Estava no campo Ouviu todo o barulho E perguntou para o servo O que está acontecendo? E o servo disse O seu irmão Voltou para casa E o seu pai matou O bezeu cevado Você quer Vir para a celebração? Não Não Ele disse Eu não fiz tudo o que ele fez E você nunca matou Esse novilho por mim Você nunca teve uma festa para mim Ele disse Filho Tudo o que eu sempre tive Sempre foi seu O tempo todo E ele quis dizer o seguinte Você não me conhecia o suficiente Para saber Que tudo o que eu sempre tive O tempo todo Sempre foi seu Como você acha que nosso pai olha para nós? Nós que somos família dele Dividindo esse planeta com as ovelhas perdidas Você acha que eu preciso implorar para Deus me dar dinheiro? Você acha que eu tenho que convencê-lo Para me dar dinheiro? Ele quer que as pessoas sejam salvas mais do que eu Ele disse Ele disse Filho Tudo o que eu tenho É seu O tempo todo Mas você não me conheceu Bem o suficiente Para saber disso Você quer aumentar o amor dele em você? Existe uma mistura Que você pode colocar junto com a sua oração em línguas Que vai atormentar ainda mais o diabo e pará-lo Porque tem algo nisso que ele não aguenta Eu posso voltar Eu posso voltar E parar para ler Mas vocês sabem que eu estou citando Estou citando a verdade Quando Jesus apareceu no templo Eu gosto daquele burro Eles acharam que estavam acenando as palmeiras para ele Não Você só é o burrinho no qual ele está andando Vou lembrar vocês disso Não aceitem a glória Só somos o burrinho que Jesus usa Ele foi até o templo E a primeira coisa que ele fez foi expulsar aqueles Aqueles homens que estavam lá dentro E aí ele curou todos os doentes Isso é a igreja Então você não vai adorar a Deus Sem que isso pare o diabo E pare a guerra dele contra você Se ele não conseguir fazer com que você odeie Se ele não conseguir fazer você parar de orar Então você é incontrolável Ele não vai te parar E não existe nada que pode te parar A doença Não existe nada Você vai parar a doença O plano dele Você pode operar o plano dele Dar ordens para o diabo Você não vai Não tem como você estragar a oração em línguas Se você orar Adorar junto Assim Eu te glorifico Te amo Te adoro Te magnifico Eu sei que você me ama E eu te amo Te glorifico Te louvo Obrigado por me salvar Te louvo Te agradeço Te magnifico de todo o coração Aleluia 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 E o poder Começa a crescer E você tem arrepios Aleluia E o amor de Deus Vai abrir um caminho Vai abrir um canal Que vai fluir Do reservatório de Deus Até o seu reservatório E nunca vou me esquecer De uma das primeiras visitas dele Ele queria me mostrar o seu valor O seu Você se pergunta se Deus tem tempo pra você É só o que ele tem É tempo Deus é amor Se ele é Como que isso pode existir sozinho? Como que ele pode estar sozinho? Caso você não saiba Ele não está Ele não te chamou de anjo Ele disse que você é a família dele Eu vi vocês através dos olhos dele E isso estragou todo o meu dia Eu fiquei chorando e só chorando Ele teve que me mostrar o que você Quanto você valia Porque aí eu poderia crer mais Do que se eu tivesse visto a mim mesmo Quando eu pude ver O quanto ele te ama Porque aí eu entendi Que ele tem que me amar da mesma forma Mudou tudo Então os ensinos de Jesus São realmente maravilhosos Quando ele fala Por exemplo Da dracma perdida A mulher que achou Aquela dracma perdida Ou do filho pródigo Jesus está mostrando O interesse de Deus Sobre as pessoas Tudo que Deus quer É um relacionamento nosso com ele Relacionamento de filho Para com o pai E que não seja simplesmente Por exemplo Um desencargo de consciência nosso Indo a igreja Ou pagando dízimo Ele não quer isso Ele quer relacionamento Ele quer comunhão E nós temos isso Através da oração em línguas Nós temos isso Através da oração pessoal Quando lemos a palavra de Deus também Então vamos praticar mais A oração pessoal Para nós termos Esse relacionamento Íntimo com Deus Onde nós vamos Conhecer o pensamento dele Onde nós vamos saber O que ele quer de nós E vamos ser Muito abençoados Onde nós vamos a seguir Onde nós vamos Onde nós vamos